MOTO! Caiu, o outro tá morto! Caiu, o outro tá morto! Brasil, o outro tá morto! Um, dois, três! Quatro, cinco mil! Cavalo, Paraguai é a puta que pariu! Um, dois, três! Quatro, cinco mil! Cavalo, Paraguai é a puta que pariu! 1, 2, 3, 4, 5 mil, Cavalo Paraguai é a puta que pariu 1, 2, 3, 4, 5 mil, Cavalo Paraguai é a puta que pariu 1, 2, 3, 4, 5 mil, Cavalo Paraguai é a puta que pariu